Opa, tudo bom? Saúde de novo, Rodrigo Marroni, Coach Marroni com mais um vídeo pra vocês. Gente, hoje eu quero falar sobre algo bem peculiar, tá? Que vai ser necessário no negócio do coach pra você que quer ser um profissional de coaching, tá? Que é sobre o ecossistema do coach, ou na verdade o ecossistema de desenvolvimento. Então assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, tá? Eu confesso. Mas no final de semana agora, fazendo um trabalho, eu tive que pensar. E aí eu entendi que era exatamente isso que eu fazia, né? Ou seja, com esse nome. Eu já trabalhava com isso, obviamente, mas não utilizava esse nome. Estou falando sobre ecossistema. Entendo o que é um ecossistema. Ah, o ecossistema da floresta. O ecossistema do deserto, o ecossistema da cidade. É tudo que envolve aquilo. Ah, na floresta tem um momento que as folhas caem, depois as folhas nascem, depois elas geram frutos, depois os passarinhos vão pra outro lugar. Ah, ou seja, esse é o ecossistema. Por mais que você diga, não, mas eu não sou um passarinho. Mas ele tá lá. Ele tá lá fazendo parte do ecossistema. E não é porque você não é o passarinho que você não faz parte do ecossistema. Onde é que entra o ecossistema do coaching? Isso é interessante você entender. Coaching é um sistema de desenvolvimento, né? Coaching é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Onde tira as pessoas do ponto A, levam até o ponto B, derrubando objeções da forma mais rápida possível. É assim que a gente aprende, não é uma mini casinha. É isso aí. Só que detalhe, como funciona isso na prática? Vamos dizer que eu tenho um problema, tá? Eu sou gago. Eu não consigo falar. E aí eu começo a procurar na internet. Como deixar de ser gago? Como não ser mais gago? E aí eu acho um professor especialista em oratória. E daí ele diz assim. Quer deixar de ser gago? Compre o meu treinamento por 5 mil reais. Ou venha no meu evento presencial por 5 mil reais. Por mais que eu queira deixar de ser gago, talvez eu não tenha 5 mil reais. Ou eu não queira investir 5 mil reais nesse problema. Ou seja, eu quero investir em outras coisas no momento que são mais importantes que esse problema. E aí nesse momento eu paro de falar com esse professor. Eu digo, cara, desculpa, não tenho esse dinheiro aí, fica na boa, não vou tomar teu tempo. Só que, e se eu achar o site do professor? E lá tem vídeos, artigos, imagens, dizendo assim. Vejo 7 passos para curar a gagueira de vez. Aí tem lá, passo 1, passo 2, passo 3. Aí tem um vídeo onde ele mostra. Ele mostra uma imagem da boca. Ele mostra como que é lá dentro e tal. E aí, tu entende? Ele não me vendeu nada, ele está me mostrando. Na verdade, ele está até valorizando o trabalho dele. Fiz assim, não, deixar de ser gago não é simplesmente fazer técnicas. É você entender que quando a língua não sei o quê, quando isso não sei aonde, você dizia, ah, agora eu entendi. Dá para entender? O que ele fez? O negócio dele é um curso presencial. O negócio dele é um seminário presencial. Mas, ele tem um site onde ele tem artigos, imagens e vídeos falando sobre a gagueira. Aí, talvez, ele tenha um livro. Ele fala, gente, o livro que eu publiquei, eu mostro as 17 técnicas para curar a gagueira sozinho. Esse livro, você pode escolher nas minhas melhores livrarias. Aí eu vou na livraria e digo, ah, tem um livro do fulano sobre gagueira? Cara, não tem, desculpa. Ok, mas a livraria está sabendo. Ah, tem gente procurando um livro sobre gagueira, vou ficar ligado. E mesmo que ele não tenha livro impresso, mas ele tenha livro online, eu digo, cara, eu vou comprar, R$19 eu posso gastar, menos que uma pizza. Aí eu vou lá e compro o livro dele. Aí eu dou uma lida e digo, cara, realmente, olha, já me ajudou nisso, já me ajudou naquilo. E eu começo a entrar no ecossistema da, não vou dizer da gagueira, mas do professor, do instrutor sobre gagueira. Aí, talvez, daqui a 3, 4, 5 dias, ele faça um curso online, ou um seminário, uma palestra. Ah, palestra, R$50,00, cura a gagueira, mais 5 técnicas além do livro. Tipo, cara, eu li o livro, gostei, eu vou ir. Aí eu vou lá na palestra, eu compro o curso online, eu vou no seminário, eu invisto nisso aí. E aí, obviamente, eu aprendo mais coisas e vou me curando. E talvez, em um momento, ele vai dizer, olha, se você já viu os meus vídeos, se você já comprou o meu livro e já foi na minha palestra, só o que falta para você é participar do nosso curso presencial, onde eu vou dar garantia 100% que a sua gagueira vai ser curada em 3 meses. Você, cara, o cara é bom, eu já vi muito vídeo dele, eu já comprei o livro dele, eu comprei o curso dele, eu acho que vale investir. O que ele fez comigo? Ele me colocou no ecossistema. Agora, se ele tivesse falado lá no início, compre meu curso que eu vou mudar a sua vida? Não, não teria comprado. Você passa por isso diversas vezes. Talvez você esteja acima do peso, talvez você esteja abaixo do peso, talvez você esteja com o colesterol ruim. E nem por isso você está por aí comprando 5 mil reais de produtos para se curar, não. Mas você o que? Repesquisa no YouTube como baixar o colesterol, você vai no médico do SUS e pergunta, você vai no médico do seu plano de saúde e pergunta, aí você investe no suplemento, aí então talvez você resolva o exame de sangue. Então, entende? Esse ecossistema você tem que ter no coach. Ok, Marrone. Por exemplo, eu sou especialista em coach de relacionamento. Eu ajudo pessoas e casais que querem melhorar seu relacionamento. É isso que eu faço, tá? Coach de relacionamento. Marrone, quanto custa um coach de relacionamento contigo? Presencial ou online? Eu vou dar o valor, vou definir o número de atendimentos, tá? Eu sempre defino o número de atendimentos a partir do problema, não tenho um produto específico, assim, não. 10 atendimentos, 5 mil reais. Não. Quantos atendimentos tu precisa? Qual o teu problema? É esse? Bom, para esse problema são 6 atendimentos. Para esse problema que são muitos. Então o que eu faço é exatamente isso. Eu tenho meu programa. Aí eu tenho diversos vídeos, muitos vídeos, vídeos com 15 mil visualizações sobre relacionamentos. E a pessoa diz, olha, gostei da ideia desse cara, muito bom. Ela vai lá e comenta, obrigado Marrone, me ajudou. O cara, tua ideia, não achei isso, aquilo. A pessoa vai lá e comenta. Aí em outro livro, em outro vídeo, ela vê que eu tenho um livro. Eu digo, gente, o livro que eu publiquei, eu mostro. A pessoa diz, nossa cara, muito legal o teu livro, parabéns. E aí eu vendo o livro para a pessoa, 19 reais, tá? Então ela viu meus vídeos, viu minhas postagens sobre relacionamentos. Ela foi para o meu livro, 19 reais. E aí eu tenho um curso online. Um curso online custa 197 reais. Um curso onde as pessoas vão aprender como elas mesmas podem melhorar o seu relacionamento. Tá? Assistiu o curso, deu certo. Eu faço contato com ela, ela tem meu ato. Aí em um momento ela vai dizer, Marrone, olha só, eu fiz teu curso, comprei teu livro, isso, 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 consegui aplicar na minha vida, mas ainda não resolveu. Eu estou querendo mesmo é fazer o programa de coaching contigo. E cara, que legal. Então eu vou marcar. Entendeu que eu tenho um ecossistema para vender isso? Assim como eu trabalho com mentoria de coaches. Eu tenho um ecossistema para vender isso. Eu tenho vídeos, postagens, resultado. Isso leva a pessoa para um vídeo falando sobre por que você não consegue ser coach. que leva a pessoa para um outro curso e depois a mentoria comigo. Eu não posso dizer, sou coach, cobro 3 mil reais a mentoria, vem comigo. Não. O que eu tenho que fazer é o quê? É mostrar para a pessoa exatamente o que eu posso fazer por ela. E ela vai me dizer, muitas vezes a pessoa me chama, tá? Acontece. Marrone, preciso da tua ajuda, olha só. O meu problema é esse. O que eu faço? Vou dizer, cara, tu tem duas escolhas. Ou tu compra o livro e resolve sozinho, ou tu me contrata e eu te acompanho por 3 meses. Bah, legal, assim, eu estou com dinheiro e vou te contratar. Ou não, cara, eu não tenho dinheiro agora, eu vou comprar o teu livro e depois a gente se fala. Beleza. Então pense, se você quer ter sucesso como coach, crie um ecossistema. Observe o ecossistema, observe o ecossistema da floresta, como eu disse, e veja como as coisas funcionam. Ah, no momento é frio, no momento é quente, no momento cai isso, no momento levanta aquilo. Como é que é o seu? Você faz vídeos, você faz posts, você faz stories, você vende um livro, do livro você leva uma palestra, a palestra leva... Tá? Pense nisso com carinho que esse é o primeiro ponto pra você ter resultado, tá? Tenha um ecossistema do coach a seu favor, senão... Se você não tem um ecossistema, você faz parte do ecossistema de alguém. Talvez seja até do meu, e aí você não ganha dinheiro e eu ganho, tá? Então pense nisso pra mudar os seus resultados como coach, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.